Eu tenho caracterizações de queimaduras. O primeiro grau tem uma característica bem vermelhidão, é igual a gente vai para a praia, aquela queimadura comum, ela fica bem vermelha, fica com ardência no local, fica com dor. A de segundo grau vai ser caracterizada por bolha. Aquela bolha é a água, é a água que não deixa a sua pele rasgar, ela não deixa a sua pele se machucar, ela mantém a sua pele hidratada. O terceiro e quarto graus elas se dividem e ali eu tenho uma possibilidade de queimar as três camadas da pele, exposição de osso, queima de inervação, musculatura. E eu também tenho a questão de carbonização. Algumas pessoas têm algumas místicas, de passar babosa, passar manteiga, passar pasta de dente, passar maisena. Esses alimentos, essas substâncias, elas podem ou ressecar ou piorar a situação da pessoa. Então quando ela chega até o hospital, porque daí já teve a situação piorada, o médico vai precisar fazer uma raspagem, uma limpeza, fazer uma limpeza desse ferimento e aí sim tratar da melhor forma. Existe uma outra mística que eu tenho que furar a bolha. E a bolha tem pus. Não, a bolha como eu disse, ela tem água e se eu furar essa bolha, nosso corpo pode reagir de uma forma inadequada. Então eu começo a sentir calafrio, mal estar, às vezes tontura, eu posso ter febre, por conta de um simples furar de bolha. Bolha eu não posso furar, com o tempo ela vai se secar e ela vai se estourar sozinha. Então o passo mais adequado nesse primeiro momento dentro de casa é a água. A água em temperatura ambiente, água limpa, abre a torneira de casa, ela na pia ou no banheiro, coloca o meu braço, coloca a minha mão, o meu pé e ali eu deixo por 5 a 15 minutos, irrigando bastante com a água e a partir desse momento eu procuro um pronto atendimento de referência. Vamos lá.